O homem da cabalera, o homem fora o bebê O homem jogou o deserto e o restou O homem do céu, o homem é sensação O homem é sensação, o homem é digno Nasci é mais eu, o homem da capa preta O homem da picha, a junta do reche O homem é tudo que eu saio, só a gente vai Nossa senhora, nossa velha, chusinho da cordeira Foi o que, o cantor pé, o homem da capa lera O homem da picha, a junta do reche A meia, o homem é cansada, só a gente vai Nossa senhora, nossa fé, chusinho da cordeira Foi o que, o cantor pé, o cantor pé O que, o cantor pé, o cantor pé O que, o cantor pé, o cantor pé Eu brindar, acordar de letra, a com saudade A meia, a maís, caí na coria No trono de fogo, a brincar O que é o que eu vou dançar O cebre da minha refinaria Tem combustível para exploração Eu sou de caixinhas, sou por energia Suficiente para a atenção Ai, com a molha salva Ai, já, com o coração aprendi A salvagem no chão, e você pode Deixar a vida que é lá Eu deixando o grande filho em qualquer dia Eu sou um bom, um bom, um bom, um bom, um bom de salva Ai, já, com o coração aprendi A salvagem no chão, e você pode Deixar a vida que é lá Ai, já, com o coração aprendi Eu sou um bom, 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 um bom